E em meio à primeira nevasca do inverno ucraniano, ataques russos deixam 10 milhões de moradores sem energia. Desde ontem, o exército russo intensificou os ataques às grandes cidades ucranianas. Os bombardeios buscam neutralizar instalações militares e a infraestrutura energética do país. Mas mísseis atingiram regiões residenciais e mataram civis. Cerca de 10 milhões de ucranianos estão sem acesso à eletricidade. Situação que coloca o governo em alerta. Uma nevasca atinge a Ucrânia e não há gás natural nem energia elétrica o suficiente para aquecer a população. O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia celebrou os ataques e disse que a operação destruiu armas e munição fornecidas por países ocidentais. Também nesta sexta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebeu em Kiev o vice-presidente da Comissão Europeia. O líder ucraniano agradeceu o apoio financeiro do bloco, mas disse que é necessário ampliar o auxílio para que o país resista à invasão. Como é a crise energética e deficiência.